Olá, eu sou o Ricardo do canal Vivendo na França. Se você quer saber sobre dicas sobre Paris, sobre roteiro de passeio aqui em Paris, então assiste esse vídeo até o final, que esse vídeo é pra você. Pra você que não é inscrito ainda, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu joinha e deixar seu comentário abaixo. E pra você que tá vindo em Paris pela primeira vez, quer ter mais detalhes sobre passeios aqui em Paris, eu vou convidar você pra clicar no link abaixo, que você vai conhecer o e-book Turismo em Paris. Nesse e-book você vai descobrir sobre todos os pontos turísticos aqui de Paris de forma detalhada. E pra você que tá vindo em Paris pela primeira vez, então pra vir pra França, pra Europa aqui, não precisamos de vista, né? Você só basta ter o passaporte em dias, que você pode estar viajando aqui pra França. Chegando aqui no aeroporto, você pode chegar no aeroporto Charles de Gaulle ou o aeroporto de Orly. Um dos meios mais práticos pra você ir, mais barato, de uma forma mais barato pra ir pra Paris, onde você vai estar hospedado, é de trem, né? Você tem um trem que vai te levar até Paris, de uma forma muito rápida, prática e fácil, né? E você chegando no aeroporto, o que que é bom você fazer já? Você comprar o chip internacional, né? Que já é vendido no aeroporto mesmo, você pode comprar pra você poder se localizar aqui em Paris, né? E pra você ir, como ver aqui em Paris, né? De metro, que é uma das formas mais práticas, né? Que eu indico. Você compra o tiquet, né? Você compra o tiquet pra andar de metro e compensa você comprar um lote de 10 tiquets, que sai mais barato. Você ganha 25% de desconto nesses tiquets, né? E guarda sempre esse tiquet com você. Você não esquece de registrar o tiquet, porque se o controle, que é o controle, né? O controle pegar vocês, eles vão pedir o tiquet e tem que estar registrado. Não esqueça isso. Sempre guarda o tiquet com você. E chegando aqui, você vai querer conhecer o quê? A Torre Eiffel, né? Então, pra Torre Eiffel também, você pode ir de metro. Você pode baixar um aplicativo, que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo pra você, que é o Metro Paris, que você baixar esse aplicativo, você já põe lá onde é o endereço que você quer ir. E ele já indica, né? Você indica de vários jeitos você ir a pé, né? Ele pode te dar a pé de trem ou de ônibus. Aí, chegando na torre, quando você for subir na torre, né? Eu indico pra você subir na torre de dia, né? Pra você ver de cima, uma paisagem muito bonita. Mas, à noite, você pode estar subindo no alto ou do Arco do Triunfo, que é uma vista muito bonita. À noite, você vai poder ver a torre em Paris inteiro, né? Ou da Torre Montparnasse, que é uma torre muito alta também. E você vai ver uma paisagem muito linda. Dá pra tirar muitas fotos bonitas lá de cima. Você, pra aproveitar bem a cidade, Paris, né? Tem que tentar ficar no mínimo aqui 4 a 5 dias, né? Pra você poder visitar todas as trações também, né? Que tem as trações mais afastadas, né? Por exemplo, você pode ir na Disneylandia. Você pode ir no Chateau de Versailles, que você tem que ir também, que lá você vai descobrir a história dos reis aqui da França. E hospedagem, né? Se você puder escolher, você pode escolher um hospedagem por Airbnb, que fica bem mais em conta que o hotel. E as zonas que mais práticas pra você ir, melhor pra você ficar aqui em Paris, né? E os lugares mais práticos, você tem que ficar na zona entre a zona 1 e a zona 7. Essas melhores zonas, perto do Rio Senna ali, localizado. É um dos melhores lugares pra você se hospedar. E se você quiser economizar também, né? Você pode estar indo nos supermercados que tem, né? Espalhado por todo o Paris, né? Tem os supermercados que você pode estar fazendo suas compras lá também. Você vai fazer bastante economia. E as lembrancinhas também, quando você for comprar, tenta sair, não comprar nos pontos turísticos ali, né? Tenta sair um pouco mais dos lugares mais afastados, que você vai encontrar um preço bem mais em conta também. Uma coisa também que você tem que prestar atenção, com os cuidados básicos, né? Aqui em Paris, a taxa de roubo é bem baixa, né? Mas tem que tomar cuidado com os pequenos furtos, né? Toma cuidado com o celular, sempre fica próximo do seu celular. Carteira, bolsa, essas coisas assim. Porque tem muito isso aqui. Pessoas que batem carteira, então... Tem que fazer bastante atenção. E não dá muita... Não dá conversa a pessoas estranhas, né? Pessoas que você não conhece, que vêm conversando e tal. E você não dá atenção. Uma dica também pra você visitar todas as trações, você pode estar adquirindo Museu Pass. É uma carta que vai te dar acesso a todos os pontos turísticos, né? Você vai pagar só uma vez, porque só com essa carta aí você vai poder... Você vai poder entrar em todas as atrações. Só não vai poder na Torre Eiffel, né? Torre Eiffel é separado. Então, e os principais pontos turísticos aqui, né? Que você deve ir, que são os que os pessoas frequentam mais, é a Torre Eiffel, né? O Arco do Triunfo, a Sacré-Cœur, a Notre-Dame. Esses lugares aí são os lugares mais frequentados e muito lindos também. Se você gosta de arte, né? Não deixa de ir no Museu do Louvre e vai preparado também pra ficar um dia lá, porque tem muita coisa pra você ver, pra você conhecer. Tem também a Galeria Lafayette, que é muito linda também. Você pode ir lá pra você conhecer, tirar as fotos. E não esqueça de andar de bicicleta aqui em Paris, que vai ser uma experiência muito boa também. Você vai ver a cidade de outra forma. Você tem a bicicleta compartilhada aqui, né? Que você pode pegar e estar visitando Paris. Aí você vai andar de uma forma muito fácil e rápida aí e vai passar por vários pontos turísticos. E também o passeio de barco, né? Que você tem que fazer no Rio Sena aí. O passeio de barco tem duas opções, né? Você pode fazer um barco, um passeio normal de uma hora ou você pode escolher no almoço, na janta, um passeio incluso com refeições, né? Que é bem legal também. Você vai estar jantando ali ou almoçando e vendo os pontos turísticos ali e dando uma volta no Sena. Será muito emocionante, pra ter certeza. E a moeda aqui é o Euro, né? Mas aqui aceita cartão em todo lugar, quase todos os lugares que você vai aí. Você pode passar o cartão de crédito. E uma dica valiosa que eu dou também pra você apreciar a cidade, né? Não ficar só tirando foto, batendo foto sem parar. Parando no lugar, observando. Pode ser as margens de Rio Sena, tomando vinho, observando a beleza da cidade. Então a minha dica era essa aí. Então pra você que quiser saber mais sobre Paris, né? Sobre os pontos turísticos aí, clica embaixo no link pra você conhecer o e-book Turismo em Paris com que você vai ter mais informações. E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Deixa o seu joinha. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.